Olá pessoal, olá pessoal, olá todo mundo! Eu, o Teacher Gil, trago mais uma frase muito bacana em inglês para vocês hoje e mais uma vez eu escolhi então um personagem aqui do filme Star Wars para que você possa associar então você que gosta desses personagens e gosta das frases que eu construo para você para que você possa aprender inglês dessa maneira eu trago mais uma frase de incentivo para você que está estudando inglês Bom, vamos lá! Hoje eu escolhi esse personagem aqui, o personagem Yorah para que você possa aprender com ele então Vocês sabem que ele sempre fala o contrário às frases, né? Mas dessa vez eu coloquei a frase na ordem correta para que não confunda você que está aprendendo inglês Vamos lá então ver o que ele falou A frase é o seguinte Meu amigo, não faça amanhã o que você pode fazer hoje Muitas vezes nós podemos nos esforçar um pouquinho mais para aprender inglês, para estudar mas você quer deixar para amanhã porque às vezes você quer jogar futebol com os amigos ou você quer sair com as amigas ou você quer assistir um programa de televisão ou você quer então fazer qualquer outra coisa e pensa, eu posso dar amanhã, mas eu vejo um tempinho para estudar e às vezes esse amanhã nunca chega e os dias passam e vai ficando mais difícil para você aprender Faça uma programação para você estudar inglês e comece a estudar um pouquinho a cada dia Assista os meus vídeos Dois, três minutinhos cada vídeo Eu acredito que você e que todo mundo tem dois ou três minutos para assistir um vídeo pelo menos por dia Vamos passar a frase mais uma vez para que possa ficar na tua mente e você possa pensar sobre isso e separar um tempinho para aprender inglês Vamos lá então, a última vez Meu amigo, não faça amanhã o que você pode fazer hoje E até a próxima